Hã? Prestou? Pra sumir barulho, ficou legal. Que bacana. Vou pegar lá pra mim. Aró! Espera aí. Tô chegando. Marcando. Isso aí. E aí que eu acho que ainda dá tempo de reservar lá. O que vai ter lá em Seacupuco? Com a minha pessoa da vontade. 20 pontos. E aí? Não sei, cara. Por que que tem uma magana que aí fazer? Amanhã é feita? Feita, né?